Chegou o mês de junho, a melhor época do ano. O som, o sabor e a tradição dos festejos juninos, desde o ano de 1942, é encontrada na cidade de Santa Luzia, a cidade que ensinou o Brasil a dançar forró. São 78 anos do nosso São João, época em que a cidade se torna um grande arraiá, com a presença das famílias participando da programação, os filhos da terra e os turistas de todos os cantos do Brasil que se encontram para celebrar as tradições nordestinas, valorizando a cultura local em toda a programação. Ela se estende por todos os bairros e agrada todas as gerações. Destaque para a hospitalidade do povo sertanejo, a rica gastronomia regional e a feira de artesanato, além de quadrilhas juninas tradicionais, grupos folclóricos, cavalhada, sanfonada, show de violeiros.